O vental tá quase cheio, entendeu? Deixa eu ver o que tem aqui. Tocha? Tá bom. Nossa, a semente eu posso jogar fora. Por que que eles colocam tudo separado pra aparecer bastante? É que é por isso que eles colocam tudo separado? Tô achando que é, viu? Desnecessário colocar todos os itens, tipo 1, 1, no baú, cara. Acho que eu vim por ali, ó. Por isso que tem uma pedra ali, ó. Deixa eu ver. Eu vou salvar a coordenada lá. Eu não lembro a coordenada que eu tava. Ixi, enchei o vental. Mas tem uma carne de zumbi aqui, eu posso jogar fora. Por isso que eu não gosto. Era... Era... Era mesmo, porque... Nossa, eu não posso usar minha espada, vai quebrar. Tem que ir lá arrumar. Nossa, minha espada durou muito pouco, o julgamento. Estraguei minha espada usando pra quebrar... Pra quebrar, é... Quebrar a terra de aranha. Busquei, hein, galera? Mano, eu vi um negócio branco ali, mas meio que ignorei. Eu vou lá de novo, tá? Sou meio assim. Olha o baú bugado. Tem bastante baú aqui, cara. A mesma coisa. Tocha. Vou ter que deixar aqui. Tocha não vai caber mais. Dá pra isso azul, cabe. Tocha não vai caber mais. Eu sei que eu tinha alguma coisa... Que eu não precise. Vou ter que voltar lá, cara. Muita... Os itens... Voltar lá pra mim. Bom, dá pra fazer um baú lá perto, né? Vou achar o corredor lá. Vou fazer um baú lá. Pelo menos na entrada lá, entendeu? Aí eu pego e deixo os itens lá. Boa ideia, né, galera? Eu sempre faço isso, né? Tá, vou voltar no que eu falei que ia voltar ali. Que é um negócio estranho aqui, não foi? Onde foi? Aqui, ó. Pensei que era LAN. O que isso aqui será? Ah, não. Ah, não. Acho que era um lugar conhecido. Se eu acho um lugar conhecido mais fácil de ir embora daqui. Tem que ver se eu acabei no inventário. Eu tenho que acabar de minerar. Ah, tem bastante espaço pra ferro aqui. Bom, não vai ficar... Deixa eu ver. Vou tentar se eu acho... Bom, aqui foi o que eu coloquei, né? Beleza. Não, aqui não. A caverna é pra cá. Eu vou colocar o minério de ferro aqui na minha mão. Eu posso tirar a pepita. Aqui, colocar aqui pra mim ver quantos tem pra mim não pegar à toa. Se eu pegar e deixar aqui não adianta nada. Eu só vou perder de ter quebrado o minério, entendeu? Então eu vou contando aqui certinho pra mim não pegar e jogar fora o minério. Tô na camada 28 já, cara. Caraca. Tô aqui na camada 16. Bom, foi daqui que eu vi, né? Então vamos pegar o minério que eu falei que ia pegar. Tem cheio ali, 59. Deixa eu ver o ouro. O ouro tem espaço. Carvão. Carvão tem espaço. Então vamos dar pra pegar carvão. Tô olhando pra que se não tiver mob, caia em cima de mim. Eu odeio quando o mob cai em cima de mim. Cara, eu tô ferrado. Não vou usar espada, não. Não vou usar espada, não vou usar espada, não vou usar espada. Cara, é muito minério, velho. Cara, eu tô vindo na aranha, velho. Aranha e caverneira é duro, galera. Se for aranha normal, tô... Me deu o que foi um monte, né? Vou sair daqui, cara. Vou pegar esse minério aqui. Eu não fiz mais esse caminho porque tem a coordenada. Então eu posso minerar. Eu vou minerar na 16, só que eu tenho que saber o lado. Que é o túnel lá. O túnel, eu não lembro qual lado que é o túnel. E agora? Era bom minerar assim que eu achava, quer ver? Só que vai encher meu inventário, é claro. 16. Descoordenada ficou bem mais fácil. Encheu, ó. Encheu de... Encheu. Vou ver, deixa eu achar 16 aqui. 16 é mais pra baixo. Ixi, saiu, ó. O cavão encheu o inventário. Ferro também. Adoro que eu tenho que colocar um baú aqui. Eu acho que eu vou deixar o quê? Essas linhas, né? Essas linhas, pode deixar tudo. Semente, eu posso deixar aqui. Depois eu pego. Eu posso marcar a coordenada aqui. No caso aqui, eu vou minerar. Quer ver? Aqui eu posso marcar a coordenada. Deixa eu ver aqui. Coordenada marcada. Agora é só o ovinho aqui. Menina na 16. Vamos tentar chegar lá sim. Bem mais fácil a coordenada. Vamos tentar ir reta aqui. Nossa, tem carvão. O ferro ali que eu não vi. O pude não vi esse ferro aqui. Pegando todo o minério de ferro, né? Que eu tô precisando. Bom, eu já vim por aqui, ó. Viu que beleza? Pelo menos eu... A picareta já tá quebrando de novo. Vou achar a saída. Já vim por aqui, já. Só achar a saída. Ou é mais fácil o minerar, cara? Pelo pela... Porque eu acho que é melhor. Porque fica até mais fácil pra mim depois, né? Não, pra cá não, né? Mas eu vou pegar aqueles trilhos ali. Que eu tô aqui. Trilho, ferro, carvão. Cara, esse lugar é muito bom de minerar, né, velho? Essas minas abandonadas. Os caras abandonaram aqui. O que será que trabalhava aqui, né? Os village? Faz sentido, né? Só tem eu no mundo. Eu não tô fazendo aqui, tipo... Olha, achei outro... Não, não, isso que é duro. Você quer ir embora, mas você acaba achando mais coisa. Não acaba não indo embora. Porque você vai lá acuriar. Que é... Que é minério. E eu vou acabando me enforcando, porque... Se eu cair na lava ali, tipo, eu morro. Perco tudo. Tô com um monte de item bom. Ferro, tô com um monte. Ou se eu morrer pra algum mob e, tipo, perder meus itos, sei lá. Só que a gente é foda, né? Olha. Misericórdia. Tanto coisa. Velho do céu, vou embora. Não, mas tá bom, acabou. Pegar só os ferros. Vou usar essa picareta aqui pra ela quebrar, porque ela é de ferro, tá quebrando. Então eu uso ela, porque aí já tira um espaço no inventário. E a outra também tá quebrando. O minério de ferro é um minério muito bom, que se encontra bastante, né? Mas o duro que quebra também é bem rápido, né? Olha, eu vou ter bastante troca com os village. Tô feliz que eu vou ter bastante troca com os village pra fazer. Porque tem um que aceita carvão lá. Vai ter carvão pra cansar de... Ele troca em troca de esmeralda, velho. Olha que beleza. Aí eu vou e troco. Só que eu já me perdi aqui também, né? Mas beleza. Ah, depois eu dou um jeito de me achar. Vou pegar esses trilhos aqui que eu vou usar bastante também, trilho. Porque eu tô fazendo trilho lá, né? Só que esses trilhos de ferro... Fazer de propulsão. Vou usar só trilho de propulsão. Tô com bastante, só que eu acho que é muito rápido. Vou ver. Que compensa se fazer só trilho de... Compensa fazer só trilho de... De ferro ou... Ou compensa fazer só de propulsão. Com trilho de ferro tá muito devagar. Mesmo com propulsão... O kanakado assim, eu tô achando que tá muito devagar. Então... Deixa eu ver se tem espaço pra... Tem espaço pra redstone. Quebrar essa picareta pra mim... Tirar um espesso aí que quebrou. Beleza. Agora eu vou ficar com isso aqui. Olha que beleza. Quebrou na hora certo. Ah não, mas... Encheu lá. Cara, é bom ter bastante coisa. Olha que beleza. Até dá gosto de minerar assim. Tenho medo do lugar que isso vai levar, né? Não é bom minerar assim. Foi que eu fechei isso aqui, não foi? Foi. Não sei porquê, mas foi. Eu já não lembro mais. Foi um minério aqui. Que minério aqui eu vi? Carvão. Carvão. É, agora eu enchei o inventário. Mas tem terra aqui que eu posso tirar do inventário. Essa terra é desnecessária. Caraca. Tá bom, beleza. Vou andar aqui até achar a saída, porque não marquei nada. Bora, eu devo achar alguma saída por aqui. Não, aqui eu já andei sim. Aqui eu já fui, pô. Tô quase minerando. Pra achar a saída. Nada que umas três horas jogando, não acho a saída. Zueira. Tem as coordenadas, mas... Tô preguiça de olhar as coordenadas. Como é que eu não lembro qual que é as coordenadas? Eu teria que assistir o vídeo do que eu fiz pra mim, as suas coordenadas aí. Tô preguiça. Tô minerando aí, ó. Na hora dela achar. Tô até enjoado de ficar procurando que nem... Louco e... Olha lá, já achei, ó. É só quebrando, é tudo igual. Aqui é que nem um laberinto, né? Ah, vai ficar preso. Eu vou ter que quebrar. Quero gastar minha espada. Coisas inúteis. Minha espada tá julgamento 2, cara. Dá pra eu fazer uma... Uma bigorna aqui, né? Mas não vou fazer, não. Acabei de vir aqui. Vê como assim. Tudo igual. 19, né? Ah, mano. Que droga. Tô sempre... Não quero quebrar isso aqui, véi. Vem, tudo bem. Peguei. Bom. Comer um pão aqui. Bom, não tem mais espaço pra nada. Lembrar como é que é aqui a saída. Aqui pra cá. Pra cá. Nossa. Acho que é pra cá, né? Eu não lembro qual lugar que eu... Aí, peguei. Bom. Aqui, ó. Eu não acho que é aqui. Achei! Viu? Demorou, mas cheguei. É que fica tudo igual, né? É meio complicado mesmo. Bom, agora eu vou levar esses itens lá. Que eu peguei aqui, beleza? Vou salvar essa coordenada aqui. Que eu vou minerar aqui, velho. Vou pegar e vou quebrar direto de fora a fora isso aqui. Acho que seria uma boa que eu não me perco tanto, né? Eu vou minerar aqui nessa coordenada. Vou arrumar... Não sei se compensa. Eu compensa arrumar eficiência essa oportuna. Eu acho que... Não vi se mudou muito aqui os... Os itens. Vou colocar lá pra ir embora já os itens. Já vou colocar no... Funil lá pra ser jogado. Foi bom ter achado essa... Essa mina abandonada tão perto da cidade. Foi ótimo. Foi ótimo. Porque aí eu... Consigo já... Olha, já consigo. Embaixo da cidade essa mina, né? Consigo mandar os itens tudo pra lá já. Ferro não. Ferro vou usar, tá bom? Isso aqui. Isso aqui pode. A madeira eu vou usar também. Trilho pode. Trilho, trio. Isso aqui pode. Isso aqui pode. Carvão eu vou deixar só meio. Carvão eu tô achando bastante. Nem comi muita comida, né? Beleza. Opa. Tem lugar errado. Tá vendo que não tem... Vou ver se compensa arrumar essa... Essa picareta aqui. Droga! Nossa, eu confundi. Sai daí, rapaz. Quase me matou. Do nada. Mano, quase me matou o zumbi. Susto. Também que não era creep, né? Deve ter alguma resposta de zumbi aqui perto. Agora o estranho que eu vi aqui, velho. Minha vida é real. Pera, vou tirar essa carne de zumbi daqui. Barulho estranho que eu ouvi. Beleza. Acho que é no telhado. Acho que é no telhado. A plantação tá indo. Vou fechar esses buracos aqui que me estressa. Quando eu fico preso neles. Beleza. O que é que eu tô levando essa picareta aqui? Deixa ela aqui. Beleza. Tem que voltar tudo que eu esqueci daí. Eu tenho que fazer uma pane? Cara, eu mandei mais graveto pra lá, foi? Não. Não. Eu gasto meus graveto. Nem notei. Ah, eu fiz tocha. Sentido. Faz sentido. Vou capar aqui. Continuar lá. Bom, agora eu vou fazer o que eu falei. Vou pegar e vou minerar lá naquela altura. Sentido. Sentido a ravina. Sentido a ravina. Ou a ravina não. Sentido a... A ravina abandonada. Que eu acho que eu passo embaixo dela. Que é mais fácil pra mim sair de lá depois. Aqui, ó. Acho que aqui é bom. Tá bom. Sei lá. Vamos ver. Escada aqui. Escada aqui. Porque se eu tenho que sair correndo. Não importa. Eu vou prosseguir. Tinha que ter vindo aqui. feito um machadinho. De ferro, né? Esqueci. Fez o machadinho de ferro. Eu só desvio. Ou só desvio. Não. Só quebra. Que tiver na frente. Já era. Já era. Já era. Já era. Ficou mais fácil, tá? Sabia, galera? Fazendo assim. Fazendo assim. Que coisa espinha. Um arco. As coronas. Certo. 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 Acabar. Certo. Certo. Eu afundei mais pra não ficar muito em cima. Será que eu passei já? Não sei não. Acho que tava na 19, né? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, inteligente. Vamos lá. Vou ter que andar com a bigorna aqui para arrumar só essas picaretas de ferro. Vamos lá. Andar com a bigorna no inventário. Opa. O seu inimigo... Tá perto, tá perto. Mas ele... Agora eu tô esperto com esse bicho. Ele do nada. Eu nem mexi com ele. Esse dia ele me matou. Eu não tava esperando. Eu nem olhei pra cara dele. Eu não sei. 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 Eu não sei.